Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um tour pela minha penteadeira, gente, eu vou levar vocês lá pro quarto pra vocês verem a minha penteadeira, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar, antes de eu levar vocês lá pro quarto pra vocês verem a minha penteadeira, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso o Cíndia não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu gostei pra mim também, tá bom? Então gente, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, né, mostrando pra vocês a minha penteadeira, compartilhando pra vocês, compartilhando com vocês um dos cantinhos que eu mais gosto daqui de casa, um dos cantinhos é o cantinho do skincare que eu mostrei pra vocês em um dos vídeos aí passados que está no canal e um dos outros cantinhos que eu mais gosto também é o cantinho de maquiagem que é a minha penteadeira. A minha penteadeira, gente, ela é bem simples, não é aquela penteadeira glamurosa, mas dá conta do recado, eu não tenho tantos produtos assim, mas eu quero compartilhar com vocês a minha penteadeira, abrindo a minha penteadeira pra vocês, tá bom? Então chegamos aqui, gente, na minha penteadeira, como vocês veem, ela tem um espelho, espelho pequeno, essas luzes que tem o espelho, ela não veio com ela, meu esposo que adaptou, colocou uns leds aí e colou pra ficar em iluminação legal. Então essa iluminação não é dela, ela vem sem iluminação nenhuma e a gente que adaptou um led, colocamos um led pra ficar legal na hora de se maquiar. Eu coloco nessa parte do lado esquerdo, eu coloco os pincéis num potinho e um pente, escova, então é assim a parte de cima da minha penteadeira. Ela tem esse tampão de vidro que dá pra ver os produtos com esse gavetão que é muito bom, que vem com essas divisórias que é muito legal também, que dá pra dividir bastante coisa legal aí. E agora eu tô mostrando pra vocês as divisórias com cada item de maquiagem que eu coloco. Nesse primeiro quadrinho, nessa primeira divisória, eu coloco as minhas bases, nessa segunda divisória eu coloco as minhas máscaras de cílios, nessa terceira divisão eu coloco os meus batons, nessa outra divisão eu coloco os meus pós, Nessa outra, os contornos, produto para sobrancelha, coloco aqui blush também. Nessa outra, os corretivos, todos os meus corretivos ficam aqui. Nessa parte, nessa divisão, nessa parte de cima, nessa primeira divisão, eu coloco os meus primes, os produtos de pele. Nessa daqui eu coloco algumas sombras unitárias, pigmentos. E nessa última divisória, eu coloco alguns óculos, não tenho tantos óculos assim, mas os que eu tenho eu ponho aqui dentro. Nessa gaveta, eu coloco as minhas paletas de sombras, também não tenho tantas paletas assim, mas as paletas que eu tenho eu ponho aqui. E a paleta de iluminador, eu coloco aqui também. Nessa segunda gaveta, gente, eu ponho... Ah, sabe aquela gaveta da baguncinha? Essa é a gaveta da baguncinha. Eu coloco nessa caixinha, eu ponho os meus cílios, cola de cílios. Nessa portinha, gente, ficam os meus equipamentos de cabelo. Eu coloco aqui as minhas fontes de calor que eu uso no meu cabelo, que é o meu secador, minha chapinha. Do outro lado, nesse outro lado da penteadeira, nessa primeira gaveta, gente, ficam os meus acessórios. Não tenho tantos assim, mas eles ficam aqui. Brinco, pulseira, colar. Nessa segunda gaveta, gente, é a gaveta de cabelo. Então é um acessório de cabelo, só tem coisa de cabelo aqui. Nessa última porta, gente, ficam as minhas coisas de unha, né? Os meus esmaltos, tudo aquilo que eu uso de unha fica aqui. Fica aqui também algumas maquiagens de perna. E é isso, gente, o tour pela minha penteadeira. Esse puff que veio, que tá aqui, esse puff rosinha, não veio com essa penteadeira. Eu comprei esse puff, foi R$35,00, eu acho esse puff. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour pela minha penteadeira. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!